Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, se você está assistindo aqui no Facebook, no Instagram ou no Youtube, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um problema que talvez pode estar acontecendo com você em sua máquina de costura e que vamos tentar resolver isso aí, tá bom? É um problema quando você aperta o pedal da máquina e a máquina não funciona, você ouve o motor, mas ela não funciona, beleza? Então vamos tentar resolver esse problema aí, mas antes disso, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós, vocês não imaginam como ajuda nós o Universo da Costura quando vocês fazem isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo temos o nosso curso completo do Universo da Costura, é só clicar lá que você vai ser direcionado para uma página com mais informações, caso você quer aprender da manutenção em sua máquina de costura ou você que quer se tornar um mecânico também, beleza? Do zero ao profissional. E também, pessoal, já aproveitando, aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos algo bem interessante que é a loja do Universo da Costura, ou seja, então lá na loja do Universo da Costura, no site, está indicando aonde que vende essas peças, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o problema em questão. Se vocês notarem aqui, ó, vou ligar a máquina, vou mostrar aqui o volante, ó, certo? E vou apertar o pedal. Ó o barulhinho, tá vendo? Ó, ou seja, você ouve o barulho, mas ele não roda. Então o que pode ser, pessoal? Ó, agora rodou, ó. Então agora nós vamos ver o que pode estar acontecendo com respeito a esse problema, tá bom? Vamos lá, então. Então primeiro de tudo, pessoal, nós vamos ter que desmontar para ter acesso lá à correia, tá bom? Então vamos desmontar essa parte aqui dessa máquina de costura. Vou subir aqui rapidinho para vocês verem aonde que eu vou ter que desmontar, tá? Muito bem, pessoal, então vamos retirar aqui essa chapa, essa parte de cima, né? Tem um parafuso aqui e um parafuso aqui. Eles já não estão, então é só você retirar, retirar essa aqui se você tiver na sua máquina. Mas aqui como não está, eu vou só puxar aqui, ó. E ele vai começar a sair. Muito bem, retiramos a parte aqui. E vamos ter que retirar também, pessoal, a parte lateral, né? Senão não tem como nós ter acesso lá. Então aqui na lateral aqui, pessoal, nós vamos retirar esse parafusinho aqui. É um parafuso fenda. Solta para a esquerda. Já saiu o parafusinho aqui, tá vendo? Vou desligar a máquina, vou soltar o cabo. Muito bem. Agora vou puxar esse aqui. Aí nós vamos ter acesso à parte aqui do motor. E nós podemos começar a ver o que está acontecendo. Vou tentar iluminar melhor aqui. Para vocês conseguirem enxergar. Muito bem, pessoal. Então o que nós iremos fazer agora? Eu vou colocar novamente os cabos. Para nós fazer um teste com a máquina assim para ver, tá bom? Então vamos colocar aqui. Muito bem. Vou ligar ela. E vamos colocar para funcionar, para ver o que vai acontecer, ó. Olha lá o que faz, ó. Tá vendo? Então, esse é o problema, pessoal, ó. Às vezes funciona e às vezes não, lá. Então, esse aqui, o que nós podemos fazer? Isso acontece muito, pessoal. Às vezes é quando vai fazer uma lubrificação. Às vezes quando eu coloco óleo, o óleo acaba caindo aqui também, tá? Mas aqui, ó, nós podemos apertar mais essa correia, tá? Para poder fazer isso, temos dois parafusos, ó. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Então, pessoal, aqui nós temos dois parafusos, ó. Nós vamos ter este parafuso aqui. E aqui embaixo também temos um. Então, nós soltando este parafuso aqui, ó. Tá vendo, ó? E este parafuso, isso aqui vai ficar móvel, tá bom? Eu estou com uma luz próxima para vocês verem, mas eu vou ter que afastar ela, senão eu não consigo fazer o trabalho aí para vocês. Agora, pessoal, eu vou fazer isso aqui para vocês verem, tá bom? Então, vamos soltar este parafuso. É um parafuso Philips. E vamos fazer o teste aí. Vamos abaixar mais para dar tensão e ver se é funcional. Solta a tensão para a esquerda, vamos soltar o de baixo. Solta a tensão para a esquerda, vamos soltar o de baixo. Beleza. Vamos desligar. Vamos retirar. Muito bom. Ó, se você reparar, olha aqui, ó. Se eu jogar para cima, a correia vai para cima. Ó a correia aqui, ó. Se eu jogar para baixo, vai dar mais tensão na correia, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Para poder ajudar e facilitar e dar uma tensão razoável, eu vou utilizar uma chavinha para fazer uma certa alavanca para mim, tá? Não esqueça, pessoal, de estar desligado. Vocês vão tomar um choque legal aqui. Ó, vamos aqui. Vamos ver. Tá razoável. Não pode ficar também muito apertado. Vou apertar aqui. E depois nós fazemos uns testes. Bem, apertei aqui já. Ó, deu uma boa mexida. Apertando, vou apertar o de baixo. Muito bem, pessoal. Agora, eu vou colocar novamente. E vamos fazer o teste, tá bom? Vou aproximar a luz. Ligar, né? Não está dando mais aquele problema, tá vendo? Muito bem, resolvemos este problema. Agora, é que às vezes, pessoal, eu vou mostrar montando, porque muitas vezes eu acabo parando o vídeo aqui, mas algumas pessoas falam, ah, mas como monta depois? Então, eu vou montar aqui rapidinho só para vocês verem, tá? E ó, como que é fácil. Então, vamos pegar aqui. Vamos só encaixar. Ele é encaixado, tá? Ó. Pronto. Agora, vamos colocar o parafusinho aqui. Para a direita, né? Então, vocês viram, pessoal, que não é difícil resolver este problema, né? Foi facinho aí, ó. Mas já arrumamos. Agora, vocês conseguem fazer isso na sua máquina de costura. Agora, vamos pegar esta parte. Vamos colocar primeiro isso aqui, ó. Que ele vai entrar aqui. E vamos começar a colocar ele aqui, ó. Vamos arrumar aqui. Muito bem. Terminamos aqui. Facinho montar e desmontar, né, pessoal? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenha ajudado vocês, que está com este problema, ou que talvez possa acontecer. Beleza? Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos. Beleza? Obrigado.